Tem que saber quem é o agente do Caldinho hoje em dia. Isso é um ponto muito relevante. A questão do que o Flamengo perguntou é que para eu tenho certeza que para o Bragantino na época, o Red Bull não seria um problema a questão tipo assim, ah, se eu vou pagar para o Flamengo, se eu vou entregar para o Flamengo, porque o jogo lá não é esse. Eles venderam jogadores para o próprio time brasileiro. Você lembra que o Flamengo dizia que o Bragantino queria 20 milhões de euros no Arthur? Cozado. Palmeiras foi lá e pagou 8. Pois é, vendeu por causa disso. A questão não é essa. Nesse quesito, não acho que a questão... Agora, quando precisou pagar 15 milhões nesta coisinha chamada Fabrício Bruno, foi lá e comprou. Aí não achou caro. E o... Outra notícia agora. Hoje está sem notícia, caramba. Hoje está bombando aqui. Notícia aqui. Flamengo vai em cima e busca Lucas Veríssimo para contratação. Então, mais um jogador do Flamengo. O Benfica já tinha dito, aceito emprestar, mas eu quero preço de passe fixado. O que que disse o Flamengo? Não, calma aí. Aí não. Aí não dá. Você empresta e se der certo, aí a gente vê depois. Flamengo só quer se dar bem. Acha que todo mundo é idiota. Mas, Marcos, Marcos, essa forma de negociar também é estratégica. Porque também, o que que acontece? A gente tem que ver o seguinte. Eu te falei que o desejo do jogador influencia. Não adianta ter um funcionário com baixa motivação. Então, assim, digamos, vamos pegar aqui a calculadora. Pois é, alguém dá a calculadora aí? Que eu estou, se eu sair do navegador. Quem tem calculadora aí? Vai, André. O cara que contava, André. Ah, tá. Então, então, melhor aí. Então, então, vamos lá. Vamos botar no barato. 1 milhão e 200, mais 600 mil. 1 milhão e 800. Né? Não sei, André. 1 milhão e 800. Eu estou querendo dizer na questão da salário por mês. E quanto custaria o salário do Dela Cruz? Eu não tenho essa informação. Mas você acha que o Dela Cruz vem para ganhar 600 mil reais, tu ouvido? Mas 1 milhão também está ganho. E a pergunta mais imbecil, ele é uma promessa ou já é uma realidade? Não, ele é um jogador confirmado. Tem 25 anos. Todo mundo sabe do que ele é capaz de fazer lá no River Plate. A questão é, será capaz de fazer quando chegar na República do Chinelinho e tomar aquela maldita água do Ninho do Urubu? Entendi. Porque ele... Eu sei o que o Claudinho é capaz de fazer. mas fora do Flamengo. Quero o que você vai fazer dentro do Flamengo. Não, agora não. Agora também eu concordo com o Marcos aí. Vou fazer um contraponto porque... Mas eu estaria com o Claudinho. Rindo. Não, sim. Mas trazer o Claudinho é a mesma coisa e já me deixa em dúvida. Vim igual o Cebolinha. Cheio de grife e pouca expectativa. Mas o Claudinho pensa futebol, joga futebol, joga bola no nível muito superior ao do Cebolinha. E o Cebolinha depois que saiu daqui do Brasil não jogou o mesmo nível que ele jogou quando deixou o Grêmio. Diferente do como o Claudinho está lá. o Cebolinha quando começou a jogar no Grêmio já jogou naquele nível? Também não. A questão é que a gente tira pelo ano fora da curva do cara e acha que o cara vai ser capaz de repetir aquilo. André, você falou de estratégia. Então eu vou te dar outro exemplo da belíssima estratégia. Nós acompanhamos uma novela com o senhor Tiago Mendes que durou no mínimo um ano, cuja protagonista era a esposa dele. Ia para a rede social, dizia que queria vir para o Flamengo, torcida do Flamengo me ajude. E o Lyon dizia eu quero o X. E o Flamengo não, não sei o quê. Semana passada o senhor Tiago Mendes saiu do Lyon por 4 milhões de euros. E foi para onde? Como é que o Flamengo? Ele foi para o Catar. 4 milhões de euros. O Flamengo não tinha 4 milhões de euros para chegar lá no Lyon e comprar? E foi para onde? Acho que o Flamengo não precisa de um monte. Agora que o Vidal saiu, mais ainda. Uma coisa é você ter uma estratégia para um momento específico, uma situação específica. O Flamengo toda vez é essa. E não é porque deu certo uma vez, Matheus, que vai dar certo sempre. As pessoas sempre se lembram. É a mesma coisa que fizeram com o Bruno Henrique. O Flamengo disse que não tinha mais negociação, o Santos arriu as calças e a gente foi lá e pegou o cara. Meu irmão, nem todo mundo está com o Pires na mão. O Santos não é o Zenit, por exemplo. O Zenit não precisa vender o Claudinho. Exatamente. O Flamengo em um lado se gaba, temos um bilhão de faturamento, vendemos jogadores mais caros do Brasil, meu amor. Você não está entendendo. Os jogadores jovens de 16 anos já estão saindo aqui por uma multa de mais de 100 milhões. só vou dar a informação que eu prometi ao Thiago. Todos nós sabemos que o senhor Textor é o dono do Lyon da França, certo? Muito bem. Ele tinha que colocar até 30 de junho entre 60 e 70 milhões de euros no Lyon. Não o fez, decidiu não fazer. O órgão que controla o futebol francês então disse o seguinte, ah é? O senhor não fez? Então está bom. Então agora, para contratar qualquer jogador, o senhor vai ter que perguntar para mim primeiro, DNCG, e a sua folha de pagamentos agora está enquadrada por mim. Eles estão tentando comprar um jogador de 4 milhões de euros que para o futebol europeu isso é irrisório. Não conseguiram comprar porque a DNCG não autorizou. Esse é o Textor. Então assim, aqui já houve momentos em que as contas do fornecedor de refeição do Botafogo não foram pagas. Já era na gestão do Textor. Esse cara não tem esse dinheiro todo. Ele vive pendurado no dinheiro de outros. Então assim, se começar a maionese é desandar para cá também. Porque se no Lyon que é a joia da coroa onde ele mais teve que botar dinheiro está desse jeito você imagina. Então eu sempre disse que se eu fosse torcedor do Botafogo eu estava com a minha barba de molho porque o Crystal Palace não mudou de patamar. O time da Bélgica também, que é o Molenbeek, também não mudou de patamar. Mas, vejamos. Matheus.